O ritmo das Olimpíadas não fica paralisado por isso. Há sim um grande lamento, um lamento até que tornou-se oficial. Vocês sabem que eu acabei decretando um dia de luto pela morte deste soldado da Força Nacional que sofreu, que foi vítima deste fato. Mas isso não deslustra as Olimpíadas. As Olimpíadas estão transcorrendo num ritmo normalíssimo, com muitos brasileiros ganhando medalhas. Noto que eu tenho a absoluta convicção de que as Olimpíadas vão fazer com que o Brasil, mais de uma vez, seja reconhecido pelo mundo.